Fala-se muito hoje em odontologia digital, isso já é uma realidade para todo mundo, quem não entrou pelo menos nessa parte de odonto digital, está ficando para trás, está ficando obsoleto, falei isso. E hoje com os recursos que a gente tem dentro da odontologia, a gente consegue fazer uma odontologia mais previsível. Eu falo que é uma odontologia guiada, porque a gente tem muitos recursos que a gente consegue ter uma previsibilidade do que a gente vai trabalhar. E com o implanto odontia não seria diferente a gente trabalhar com um implanto guiado. Não seria nem um pouco diferente isso. Então eu vou explicar para vocês aí como é que vocês vão aproveitar o máximo desses recursos. Mas antes tem que entender como é que vocês usam hoje em dia isso. Porque vocês possuem recursos hoje, mas muita gente não usa. Muitas vezes pela falta de conhecimento, pela inexperiência, ou acesso. Essa parada de acesso é engraçada. Eu sou do interiorzão. E hoje o que eu preciso único e exclusivamente no meu consultório, eu não tenho efetivamente isso no meu consultório, mas eu preciso único e exclusivamente que alguém tenha um scanner perto de mim. Eu não necessariamente preciso de um scanner para trabalhar com um implanto guiado, um implanto digital. O scanner só vai me dar um arquivo que vai me ajudar no planejamento de todo o caso clínico, de todos os casos clínicos. Deixa bem claro, de todos os casos clínicos. Hoje você consegue fazer todos os seus casos clínicos através de uma implanto guiada. A gente já trabalha com isso desde 2016. Então a gente fala com certeza que a gente consegue todos os casos. Não tem um caso que eu conheça, que eu saiba ainda, porque na verdade não apareceu, que a gente não consiga fazer utilizando recursos de implanto guiado. Então é importante você entender isso, não deixar de fazer um caso só porque você acha que aquilo ali não vai rolar. Aconteceu até recente com um colega que tinha um caso grande de protocolo superior, um caso extremamente complexo, de pouca disponibilidade, aquela parada de maxila trófica. atrófica tanto no diâmetro, quanto no comprimento. E a gente tinha planejado todo o caso. Ele queria fazer guiado, só que ele não queria passar pela curva de aprendizado. Entendeu? Falei, cara, vai ser muito mais tranquilo fazer. É um caso difícil, mas tipo assim, é um caso difícil grau 5, Jedi, entendeu? Mas a gente vai transformar esse num difícil grau 2. Entendeu? Porque é um caso complicado e todo mundo sabe qual a dificuldade, a limitação de maxilas atróficas, enfim, um monte de coisa. E não queria usar a parada dos recursos. Ou seja, penou para poder fazer o caso. Porque realmente não tinha esses recursos. Bom.